nadar e correr muito assim foi a segunda etapa do aquátulo organizado pela triativa que aconteceu na escola de natação amara o dia 17 de junho 600 metros de natação 3 quilômetros de corrida prova rápida e exigente e contou com grandes talentos do esporte na disputa você vai ver em detalhes no próximo programa sport time domingo 19 horas nos canais 5 da net 72 da tv a para curitiba segunda-feira disponível na internet